Fala meus amigos, daquele jeitão Fala meus amigos, daquele jeitão Eu sou o Teile Fábio E sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show Pois é, e o fim chegou Mas calma lá, que não é o fim do programa Não precisa se assustar É o fim do ano Hoje é dia 31 Então eu resolvi que eu não ia fazer nenhum programa Contando história de alguma franquia dos anos 80 Ou relembrando alguma coisa boa que a gente vivenciou naquela época Porque hoje a vibe é outra Eu tenho certeza que todo mundo está aí Hoje já naquele esquenta, fazendo um churrasquinho Tomando uma geladinha Então quer dizer, a vibe é outra Hoje a gente está aí matando o ano que passou Matando 2018 E esperando 2019 E eu estou aproveitando esse momento Para vir aqui agradecer vocês Por tudo que o Coleção em Ação Show Junto com vocês Passou durante esse ano Para quem não sabe O Coleção em Ação começou lá em 2012 Quando eu criei o blog Comecei a escrever matérias a respeito dos anos 80 Fiz uma matéria na época Falando a respeito dos brinquedos da Glasslite Então era um blog bem legal Gostava bastante dele Mas a gente acaba evoluindo Passei para o Facebook Depois para o Instagram E a evolução normal foi a gente vir aqui para o YouTube O canal é o primeiro ano dele Então eu estou bem satisfeito com o resultado Todos os 2.500 seguidores que a gente tem até agora Para mim são muito importantes Cada um de vocês é muito importante E eu quero ver qual o número que a gente vai estar No final de 2019 Então assim, foi um ano muito legal A gente evoluiu bastante aqui Tanto em termos de gravação Quanto de conteúdo, né? Foi trazido muita coisa interessante Bastante conteúdo inédito Eu consegui produzir, por exemplo O programa da Glasslite Contando a história da Glasslite Nenhum canal tinha feito isso ainda Também a história da Gulliver Inédita A história dos Mask Dos personagens do desenho Mask Do Wild Warriors Então teve muita coisa Muita coisa importante Muita coisa para quem gosta dos anos 80 Para quem gosta dessa parte nostálgica Dos brinquedos, dos desenhos Aqui é o canal certo E vocês estão me ajudando A fazer ele crescer cada vez mais Esse programa do He-Man Que eu fiz agora no final do ano Que teve a participação do Nerd Show Do Contente Pessoal do Explodindo a Vaca Do Danilo do Tokudok Do Michael J. Fox Que me ajudou na parte da dublagem do He-Man Foi um programa que deu bastante trabalho Mas também trouxe um feedback bem positivo Uma coisa bem legal Que acaba incentivando a gente a fazer cada vez mais Então assim, podem esperar que 2019 Vem muita coisa boa Só para adiantar assim ó Bem rapidinho para vocês Agora em janeiro A gente vai ter um programa Falando a respeito dos Falcons exclusivos Que a estrela lançou agora né Lá na Comic Con Experience Onde eu estive lá E adquiri os meus Vou mostrar cada detalhe deles para vocês Vai ter um programa Falando a respeito dos desenhos bizarros Dos anos 80 Os desenhos mais bizarros Que já existiram A gente vai ter um programa Falando a respeito da Caverna do Dragão Da franquia Dungeons & Dragons Quer dizer Muita coisa legal vem por aí Aguardem A história dos Galaxy Rangers Eu vou fazer esse ano para vocês Enfim Eu vou tentar trazer a história De todos os desenhos importantes Que tiveram lá nos anos 80 De todas as franquias Que tiveram nos anos 80 Sempre mesclando Bastante informação Com bastante curiosidade E uma pitadinha de humor Porque ninguém é de ferro Mas por hoje Eu só quero agradecer vocês Mais uma vez Quero desejar Um feliz 2019 Que janeiro Já venha com os dois pés no peito E que 2018 Apesar de ter sido Um ano muito bom Fique para trás Deixe suas boas lembranças Mas tragam 2019 Muito melhor para todos nós Com muito mais nostalgia Com muito mais brinquedos Action figures E tudo O que faz a gente Um pouco mais crianças Então eu deixo aqui O meu abraço Para vocês Mais uma vez Feliz 2019 E a gente se vê Na semana que vem Aí sim Com a nossa programação normal Beleza? Um abraço E valeu! Tchau! 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 Tchau!